A CIDADE NO BRASIL Sou o corpo, a casa morada do Senhor Um vaso de honra pra Teu louvor Quando a glória desse Deus em mim tocar Em línguas de fogo eu vou falar Não há nada comparável ao que faz o Seu poder Quando o anjo da igreja prega O céu para pra ver Os doentes são curados E a estéreo dá a luz Pelo sangue do Cordeiro Pelo nome de Jesus Tua morada sou o teu abrigo Lugar de descanso dos Teus pés Quero conhecer como és Ser Tua glória Fui escolhido Ao teu encontro Mas tudo o que quero É estar contigo Dou o corpo, a casa morada do Senhor Um vaso de honra Pra Teu louvor Quando a glória desse Deus em mim toca Em línguas de fogo eu vou falar Não há nada comparável ao que faz o Seu poder Quando o anjo da igreja prega O céu para pra ver Os doentes são curados A estéreo dá a luz Pelo sangue do Cordeiro Pelo nome de Jesus Tua morada Tua morada Sobre o teu abrigo Sobre o teu abrigo Lugar de descanso dos Teus pés Quero conhecer de como és Cadê Tua glória Cadê Tua glória Eu Tua escolhido Eu Tua escolhido Ao teu encontro Mas tudo o que quero É ter estar contigo Tua morada 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 Tua morada